O site Jornal da Cidade Online destaca Bispo incentiva a atuação criminosa do MST e recebe resposta desmoralizante de Carla Zambelli Confira essa história O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira é ligadíssimo ao MST Neste sábado, ele incentivou nas redes sociais as ações terroristas da Via Campesina que em Brasília depredou a sede da APROSOJA O posicionamento do religioso é inadmissível Se os ricos estão nervosos, é porque estamos no caminho certo MST A luta é pra valer Pátria livre Venceremos Primeiro passo Fora Bolsonaro Diz o Bispo A resposta implacável coube a aguerrida e destemida deputada Carla Zambelli Interessante sua sinceridade Quando alguns da CNBB agem nas sombras Omissão é tão pecado quanto a mentira Pois Bolsonaro é quem mais entregou títulos de terra na história Quanto a sua conivência com o crime Que nosso Senhor faça seu julgamento Quando chegar sua hora Infelizmente É a esquerda católica Que está entrenhada na igreja Que acaba Não defendendo a Bíblia Mas sua ideologia, pessoal E você, o que pensa sobre isso?